Olá pessoas da arte, tudo bem? Já que o Brasil ganhou, vamos agora a gente salvar o do dia, né? Hoje a gente vai fazer esta peça, o pessoal ainda tá bozinando, ó. Essa peça aqui da Loucas por caixa, que tá faltando um passarinho aqui, ó, que inclusive eu quebrei ele sem querer. Mas na verdade foi de propósito, pra vocês verem que dá pra gente consertar. Só que não, quebrou mesmo. O que eu fiz aqui? Passei goma laca, lixei. Aqui em cima eu passei com o rolinho, o Light Antique White da Crafter. Vou deixar ele aqui e descansa, foram várias demãos. E aqui, nessa outra parte, que é a parte de trás, eu passei o Deep Midnight Blue, que é este aqui, que é o 166, DA166. Se vocês puderem ver, ainda não tá coberto. Eu vou passar mais uma mão aqui com o rolinho, mas eu vou dar uma escurecida, então fica esperta. Como a gente não achou o Soft Black, eu vou usar este preto da Decor Fix, ó, junto com o da Decor Art, não tem problema nenhum. Vou carregar o rolinho com o Deep Midnight, e uma pontinha com o preto. Ó, eu não vou nem misturar muito aqui, ó. E aqui dentro vai ficar bem manchado mesmo. Pego o azul, pego um pouco do preto, não deixo nada ficar de uma cor só. E em várias posições, ó. Aqui embaixo eu nem vou passar, porque aqui vai o passarinho em cima, então nem vai aparecer. É mais no coração mesmo. Ó, feito isso, tá molhado ainda. Vou deixar ele secando. E vou começar a trabalhar com cores aqui no recorte. Toma cuidado, porque esses passarinhos realmente estão presos a uma pontinha bem pequenininha. Então, se a gente coloca um pouquinho de força, a gente faz essa caquinha aqui. Trouxe um monte de cor bem forte. Vou começar pelas folhas. As folhas eu vou usar... Folhas e galhinhos. Eu vou usar o Citron Green. E o Hauser Medium Green. Você pode ver que os dois são do rótulo antigo. Um é DA732 e o Citron é o DA235. Eu vou usar os dois pra não ficar tudo numa cor só. Eu vou passar primeiro o claro e depois eu vou esfumaçar as pontas ou em algumas partes com o mais escuro. Como que eu vou fazer isso? Com um pincel impitual, um pincel de extenso ou pincel de luz seca, o que você tiver aí. Mas como a gente vai usar muitas cores, então a gente vai ter que apelar pra qualquer um, pra todos, na verdade. Ó, vou pegar... Pegando aqui, Gabi. Vou limpar e vou, ó... Eu não preciso pegar o desenho inteiro. Então, ó, dá uma segurada com alguma coisa. Ui! Esses que são muito pequenininhos, por exemplo, o passarinho, ó. Não vou usar ele, mas só pra não quebrar a perninha dele aqui, ó. Pra ele não forçar. Esses que tem a pontinha muito... A perninha é muito delicada. Não precisa morrer de cobrir, não, hein? Uns vão ficar um pouco mais fortes, outros vão ficar um pouquinho mais claros. Aí agora eu vou fazer umas sombras. Eu vou usar esse pincel de luz seca aqui, ó, de luz crescente da Royal. Tamanho 3 oitavos. Que é o que substituiu de luz seca. Vou pegar um pouquinho. Limpa, 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 limpa. Nem uma folhinha, de novo. Precisa ficar igual uma a outra. Sempre com o pincel seco. Lógico, depois que a gente faz tudo isso, a gente pode, se quiser, vir com um angular, fazer ou reforçar a sombra, ok também. Mas eu tô fazendo de um jeito que qualquer pessoa pode fazer. Parece a Miliane gritando na hora do gol. Com o meu filete 18 barra zero da Lau Carnel, com o meu Hauser Medium Green, eu tô fazendo um filetinho dentro das folhas. Antes de eu entrar com um pouquinho de marrom. Vai acabar. Não tá acabando as folhas, eu já tava fazendo. Agora, pra não ficar uou assim, nós vamos pegar... Eu vou pegar o mesmo pincel de luz crescente. Vou limpar ele com o Barnet Amber. Agora, o Barnet Amber é da 064, que todo mundo já conhece. E o povo continua torcendo. Parece, Gabriela. E vou dar uma queimadinha, ó. Pouquinho. Vou queimar um pouquinho pra não ficar muito aceso alguns pontos. Tá ganhando, Gabi? Nas divisórias, ó. É aleatório também. Olha como fica mais bonito. Com três tons, tá vendo? Enquanto a gente vai fazendo isso, por que você já não curte? Dá um joinha. Aproveita e entra no site da Artistas do Mundo ou no WhatsApp pra se inscrever pra aquele projeto lindo de Stil Life ali. Que vai acontecer na semana de aniversário da Artistas do Mundo. Que também vai ter a Simone Lehm, com um projeto bem legal da Tec de Cacareco. E a Lívia Fiorelli, que vai estar aqui também fazendo um workshop bem legal. E no sábado vai ser a festa, que vai ter food truck, sorteio, demonstrações gratuitas. Vai ser bem legal. E agora eu vou fazer o sol. Vou poder pôr verde no sol, né? Então, vamos pegar um amalelo. Então, vamos fazer o sol. Que vai ser o pôr do sol. Então, ele vai ser bem laranja. Tá vendo essa divisóriazinha aqui, ó? Eu vou cortar um extenso qualquer, X. Ó, vou pegar uma pontinha desse aqui. Porque eu faço isso mesmo, viu? Eu aproveito alguns pedacinhos. E vou fazer o acabamento da minha, da lua aqui. Vou fazer uma bauladinha assim. Não é lua, é sol, né? Só pra esfumaçar e não invadir aqui a minha folha. Então, aí eu posso ir com vontade. Que eu não vou estragar. Até porque, como eu vou entrar com laranja depois... Vou deixar o centro mais claro. Porque eu não vou entrar com laranja na beirada. Vou entrar com o Kenil Orange. Tô usando o mesmo pincel do amarelo. Com o mesmo pincel. Um pouquinho do Deep Burgundy. Vou sujar o mesmo pincel. Só pra... Se você tiver a Eritage também, pode ser. É que eu não trouxe a Eritage. Vou fazer essa parte aqui. Aí, como ele já tá com o marrom, com o veneno, com o laranja, ele vai ficar um tom legal. E como eu pus esse... Coisa pra isolar, ele não vai... Ele vai ficar bem marcadinho. E aí, Gabi, que cor que a gente faz das flores? Eu trouxe esse aqui, mas eu acho muito... Boysberry pra pôr aqui. Cadmium Red. Que eu acho que eu vou pôr em volta. Não sei qual que eu vou pôr em volta. E aí? Eu acho que eu vou usar o próximo. Obrigada pela opinião. Então vamos usar o Watermelon Slice, que é uma cor linda. 3, 2, 4. Vou fazer todas as flores com a mesma cor. Umas eu vou manchar com o amarelo, outras eu vou manchar com o burgundy. Então ela não vai ficar todas a mesma cor. Vou usar um de luz seca mesmo. De luz crescente, aliás. Pega, limpa, 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 limpa. E vamos lá esfumaçar na florzinha. Pra eu deixar a parte do meio mais amareladinha. Acho que eu vou usar esse aqui, ó. Que eu tinha usado o laranja e o amarelo. Vou pegar mais amarelo. Eu sempre limpo o pincel com a cor que eu vou usar. Pego, limpo, limpo, limpo. Porque aí ele já dá uma limpada. Eu prefiro do que usar água. Eu não me adapto a trabalhar com essa tinta aqui e um pincel molhado. Um pouquinho do laranja com o amarelo. E conforme a gente vai carregando o pincel, ele vai ficando mais amarelinho. Então vamos lá pegar todas as florzinhas. Aí pra finalizar eu peguei o amarelo. Agora com um pouquinho, algumas com um pouquinho do Light Antique White. Pra ficar mais clarinho. E nessas partes do meio que eu não fiz nada. Que eu deixei mais sem cor. Eu vou esfumaçar. Ó. Não precisa ficar todas iguais não. Umas podem ficar mais amarelinhas. Outras podem ficar mais branquinhas. Outras podem ficar... É pra ficar bem variado mesmo. Mas vamos fazer uma firula. Vamos pegar aqui uma pata de vaca. E vou bater bem de leve, ó. O Light Antique White com um pouquinho de amarelo. Vocês sabem que eu vou inventando tudo na hora, né? Então... Ó. Mais no meio. Uns vão ficar mais clarinhos. Então você vai limpar o pincel. E vamos para os passarinhos. Eu vou usar o Peacock. Peacock Teal. Que é o DA326. Que é esse turquesa forte aqui. É a cor base do passarinho. Lembrando que depois a gente dá umas... Misturados. Vou usar um outro de luz crescente. Que eu achei ele mais fácil de você desenhar. Ó. Alguns eu vou fazer mais a barriguinha. E alguns eu vou fazer mais... Alguns é ótimo. Ó. Tem bastante até. Esse aqui já é. Eu vou fazer mais a cabecinha. E o rabinho. Esse aqui eu vou fazer... O rabinho. Esse aqui eu vou fazer igual a esse. Lembrando que tem aquele perdido ali, hein. Que a gente tem que fazer também. Porque ele também vai para a peça depois. Não. Eu não vou deixar o bico azul. Vou passar um laranjinho ali. Fiz a parte azul dos passarinhos. Alguns eu vou entrar com o meu pincel que está sujo de watermelon. E alguns eu vou entrar com o amarelo. Ou vou entrar com os dois. Então, ó. Sujei aqui com o watermelon. E vou mesclar ele um pouquinho aqui na cabeça. Ó. E vou colocar uma manchinha aqui no rabinho. Esse eu vou fazer aqui embaixo. Esse eu vou fazer a cabeça do pica-pau. Que agora a Gabriela colocou o pica-pau. E o restante do espaço eu vou entrar com o amarelo. Só que eu vou pegar um pincel limpo. Que também é de luz seca. Porque agora eu não quero muito o laranja interferindo aqui, não. E com esse outro aqui eu vou pegar um pouco do marrom do Barnet Yamba. Pra fazer um pouquinho aqui no meu sol. Só nessa partezinha de cima. E um pouco nos meus passarinhos, porque eles estão super over. Então a gente dá uma apagadinha neles em alguns pontos. Se você quiser. Se você gostar dele bem coloridão também. Porque ele já vai ficar em cima de uma cor escura. Então. E também é aleatório esse marrom. Vai onde você quiser. Onde você quiser apagar. Tá valendo. Mas o ideal é você também colocar no pezinho. Na perninha. E com o terracota. Que é 0,62. E vou fazer o contorno da minha casinha. Embaixo. Passa e vai subindo. Até acabar em nada. Vou passar o Barnet Yamba aqui na chaminé. Não vou chegar muito até a ponta. E com este pincel que eu usei aqui com o terracota. Eu vou fazer com o Deep Burgundy. Vou misturar. O meu pincel que está sujo de terracota. Então ele não vai ficar muito... Ele vai ficar meio avermelhado. Meio amarronzado. Se você tiver aí o Eritage. Pode ser o Eritage também. E aí eu vou fazer o acabamento aqui com o Barnet Yamba. Obviamente porque com este pincel aqui é muito mais fácil fazer esses detalhes. Vou entrar um pouquinho mais aqui no telhado. Vou deixar menos assim. Mas ó. Entre os corações. Agora com o apetido da Gabriela. Eu vou usar o Ocean Blue. Que é o 270. Para fazer a faixinha. Eu vou queimar um pouquinho ele também. Tá Gabi? Porque senão ele vai ficar uau. Então primeiro eu vou pôr uma fita. Que não pode esquecer desse passarinho. Só para a gente não fazer caca. Enquanto ele seca. Eu vou dar uma retocada aqui. Porque a Gabi falou que vai ficar dessa cor. Como eu já estou obediente. Mas não pode dar uma lixadinha, não é melhor? Eu vou lixar em vez de passar mais cor. E nessa segunda demã eu vou dar uma escurecida aqui nas beiradas. Eu vou pegar esse Ocean Blue e vou sujar com o Barnet Yamba. E vou escurecer umas partezinhas assim. E depois que secar, eu vou iluminar o centro. Principalmente onde está o lar doce lar. Como a Gabriela quer que eu deixe tudo. Essa parte do branco, branco mesmo. Eu vou fazer... Posso usar a sombra? Só por trás assim, ó. Posso, né? Obrigada. Ó, meu pincel que está sujo mesmo de Barnet Yamba. Só um pouquinho, ó. Em alguns pontos assim. Lembrando de segurar para não fazer caca. Vamos falar se isso não é fácil de fazer, hein? Ou você que tem que dar um presente rapidinho, né? Que legal. Você faz isso em meia hora. Agora a gente vai lixar a beirada. Com muito cuidado. Para não quebrar. É bom que assim já vai dando uma limpada também na parte do laser. Ou se você quiser, você pode passar um cotonete com thinner aqui. Que ele fique limpinho antes de você passar o verniz. Mesmo que já tenha secado. Eu prefiro limpar uma vez só. Do que ficar passando toda hora alguma coisa. Vou usar esse pituar gigante. Já está sujo. E vou usar o branco da Crafter. Que é o branco branco. E vou fazer uma chuva americana. Nessa parte do azul aqui. Como que a gente faz isso? Pode fazer com uma escova de dente. Mas como aqui a gente não tem uma que seja dura, 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 dura. Eu vou usar, ó. Esse aqui mesmo. Se você tiver feito a unha, entrega para Deus. Aí, ó. Vai depender do quanto você quer que espirra. Eu gosto quando cai o espingão. Quem está gritando? Isso. Assim que eu gosto. Então, ó. Secou aqui. Vou encaixar em cima para ver. Se está do jeito que a gente gosta. Ai, que lindo. E vou primeiro colar. Depois eu colo o passarinho. Vou colar essa parte primeiro aqui, ó. Presta atenção. Encaixa bem a faixa. Porque você encaixando a faixa, o que sobrar em cima está pintado. Não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Vou virar. Como essa cola é aquela que cola dedo, a gente não pode enrolar muito para pôr no lugar. Se não, perdeu. Não, não. Tá, vida. Brasil já foi, filho. Vai. Olha a fedida essa cola. Rapidinho. Encaixa ela aqui. Põe lá no lugar. Que rápido ela vai colar. Então, ó. Isso fica muito legal se você colocar em cima de uma placa. Em cima de um palette. Não precisa pendurar ele sozinho assim. Agora eu vou pôr meu passarinho aqui, tadinho, de volta no lugar dele. Então, qualquer pedaço aí que você quebrar, não estressa não. Olha que lindo. Já fez sua inscrição por semana de pintura? Pra semana de aniversário da Artistas do Mundo? Já falei no meio do vídeo e vou repetir. Não fica de fora que as vagas são limitadas. E são uns projetos muito legais. Entra na página do Face da Artistas do Mundo ou no próprio site que você vai saber todas as informações. Fica de fora não que vai ser bem legal. Se você gostou, dá um like aí. Se inscreve no canal. Então, essa aqui é mais uma peça da Lucas por Caixa. Que eu tava devendo. E eu tenho um monte de aluna querendo fazer. E falava assim. Ai, me dê ideia, me dê ideia. Falei, deixa que eu vou fazer um vídeo dele. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande e até a próxima. E até a próxima.